Ah, som. Ei, ei. Salve, salve, rapaziada. Beleza, estamos aqui para anunciar para vocês que chegou aí o Multiplay do ATS. É isso mesmo que vocês estão vendo aí, ó. Está no beta teste, tá? E a gente está aqui com fiazão, tá? Estamos aqui no Multiplay, um sistema totalmente diferenciado. E na questão da sincronização, tipo, quando a gente olha pelo retrovisor que acha que dá para entrar, igual no Truckers Map, às vezes não passou nem meia carreta e o cara da frente acha que já entra. Aqui está sim ou não? Cara, eu fiz algumas ultrapassagens e tudo mais, deu tudo certinho. O pessoal sinalizou ali, deu para ver que não foi aquele abuso, né? Aquela lagada, aquele delay, né? Tudo certinho. Ficou tráfego, né? Então, estamos com quatro play aqui, tem um com mais. E aí mudou tudo aqui, rapaziada, está vendo? Aqui, ó, onde você cria o host aqui, ó, está vendo? Ó, aqui, ó. Estou com o host aqui, ó. Quatro pessoas, está vendo? Um host criado. E lembrando, lembrando que você tem que ter a mesma DLC do outro. Então, você peça para ele tirar a DLC e você tira a DLC também para poder estar entrando junto, tá bom, pessoal? Senão, não tem como vocês estar conectando. E o legal é que não tem como fazer igual o farm, né? O farm é foda. Quando entra um cara no host, trava todo mundo só para aquele cara entrar. E aqui não, aqui carregou de primeira. Deixa eu baixar o som deles aqui. Outra coisa, pessoal, é... Você vê o pessoal no... Você vê eles no mapa aqui, tá bom? Ó. Você vê a pessoa que está aqui no mapa junto com você. Deixa eu ver onde estão os outros aqui. Ó, o Jota está aqui, ó. Está vendo? Como é que é? O Jota está aqui, ó. Está vendo? Ó. A ligação da inatividade ali, eu não sei quanto tempo fica, né? Geralmente, o... Ó, tem outro aqui também, ó. Ó, aqui, ó. Então, você pode localizar a pessoa no mapa, tá bom? No mapa, você pode localizar. Outra coisa também que pode ser feito no Multiplay é a câmera zero. Você pode utilizar a câmera zero, entendeu? Para se movimentar e até teleportar, entendeu? Ó, ele acabou de... Acabou de falar aí, entendeu? Então, é isso que eu estava querendo trazer para vocês aí. O código vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, não deixa aí de pegar o seu código e ativar. Ah, Carlos, como é que eu ativo? É simples. É como se você ativasse uma DLC. Você vai lá na Steam, clica no seu jogo com o botão direito do mouse, o American Truck, tá? Vai lá em... Vai lá em... Vai lá em... Vai lá em... Vai lá em Betas. Betas, tá? E embaixo lá tem um espaço, você bota o código ali e ativa, beleza? É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Olha a buzina, olha a buzina, olha a buzina. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.